O que é? Minha mãe me fez trazer tudo de volta pra provar que nós podemos doar comida. Aí, olha. Trouxe uma coisa pra você. Valeu. O que é? Abre aí. Ah, eu não tenho a menor ideia. De quem é? George Clinton. Tem uma música aí, Atomic Dog. Eu vi no rádio, é muito engraçada. Você acha que eu vou gostar? Eu não sei, mas quando você ganhar o seu toca-fita, pelo menos vai ter uma fita. Eu gostava do Greg ser tão otimista. Até hoje ele acha que os Beatles vão gravar mais um disco. Se o Papai Noel não existe, por que as pessoas inventam? O Papai Noel é uma maneira de mostrar às crianças o que é generosidade. Ele é só um símbolo. É só. Ah. Tônia, você já está crescida. E agora tem idade pra saber a verdade. É sua responsabilidade não estragar o Natal das outras crianças. Por que você quer que elas acreditem em alguma coisa? É. Isso. Minha mocinha. Então você entendeu? Sim. É uma mentira legal. Boa noite, mãe. Se acham que explicar sobre o Papai Noel pra Tônia foi difícil, deviam ver como foi explicar de onde vêm os bebês. Hum, que nojo. Ninguém dorme na véspera do Natal. Todo mundo tem seus motivos pra ficar acordado. O que está fazendo? Pegando leitinho com biscoitos. Já falamos desse assunto. Já falamos. E não é pro Papai Noel. É pra você. Obrigado, filhinha. Mas como eu não ia ganhar nada mesmo, eu podia dormir tranquilo. Na manhã de Natal, eu não me apressei pra descer. Agora que a Tônia sabia que Papai Noel não existia, ela foi reclamar direto com a minha mãe. Mãe, eu queria uma boneca repulhinha de cabelo comprido. Que tal ficar sem boneca e sem cabelo? Não, obrigada. De nada. Cris, este é pra você. É um disco novo? Por que não abre e descobre? Estavam dando de brinde no consultório médico quando eu entrego nos jornais. Achei que poderia usar na escola. Valeu, vou usar. Aí, Cris, o que você ganhou? Um calendário. Um calendário? É, era o que eu queria. Dá uma olhada aqui. Sabiam que maio era o mês da pressão alta? Não. Se tivessem um calendário? Viram? Deviam pedir calendários no ano que vem. É uma boa ideia. Aí, Cris, quer andar de bicicleta comigo mais tarde? Mais tarde pra ele era no verão. Quero sim. Aí, Cris, pode ficar com isso? Tem certeza? É, tenho sim. Oh, meu amor, que legal. Foi o que eu pensei também. Valeu, eu ganhei de novo, de virada! Como é que é? Eu não vou ganhar nem feliz ano novo? Obrigada. Por quê? Pelo jeito que reagiu ao não ganhar o que queria. Estamos muito orgulhosos. Eles são crianças, precisam de presentes de Natal mais do que eu. Você está crescendo mesmo, Cris. Até que é legal ter outro homem aqui em casa. Que esquisito. Aquele momento, com meus pais, foi melhor do que qualquer presente que eu pudesse ganhar. É seu. O quê? Um vale-presente. 50% de desconto. Vale do Té Março. No fim do dia, eu já nem me importava mais por não ter ganho presente, porque o dia foi muito legal. Estou aqui com a senhorita Vivian Morello. Ah, e ela é professora? É? Uhum. Todo ano, meus alunos coletam alimentos para as famílias mais pobres, mais miseráveis, mais necessitadas. É uma gente tão pobre que é provável que nem tenha roupa para vestir. Mesmo sendo descamisadas, essas pessoas são orgulhosas demais para pedir ajuda. Passa pra cá. Orgulhosas demais para pedir ajuda. E são pobres. Hoje nós vamos entregar esta cesta a uma família. Quem vai querer que alguém bata na porta com uma repórter para falar do quanto eles são pobres? É emocionante. Hum, eu abro. É agora, vão abrir. Feliz Natal! Cris! Everybody hates Cris!